Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no Roblox e esse vídeo é de comemoração aos 700 inscritos. Vocês são meus incríveis. E também, gente, eu estou aqui com o pessoal. Então, se for você, e você que vai ver esse vídeo, por favor, deixe o like e ativa o sininho da notificação. Para isso, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com a minha vida. Eu vou escrever, tem que escrever comigo, gente, porque eu sou o meu médico. Eu vou fazer a pessoa, eu vou ir mais rápida. E a pessoa que eu fiz isso antes, vai me ter olhada por mim. Vou colocar você bem alta. E vou colocar você em direção alta. Vou fazer assim. E você vai ficar bem mais corrigida. E aí, cabeçadão. Vamos dar o rosto. Pacote nela. Ah, não! Gente, eu vou pular esse negócio, porque ele é bem chatinho, gente. Eu não aguento isso. Eu não consigo nem passar do primeiro. E eu também quero fazer o meu cliente. Coisa chata, hein? Eu não vou pular essa parte, gente. Mas, eu vou se animar, porque eu não sou para brincadeira. Eu não vou. O que é que eu quero mudar? Não, não vou. Não vou. Eu não vou não, gente. Eu vou pular o meu cliente. Eu vou pular o meu cliente. Eu vou pular o meu cliente. Não vou pular o meu cliente. Eu vou pausar também. Então, a gente já acabou. Essa é a gente, o pessoal está indicando que morreu. Porque não acabou. Pois é. Mas, todo mundo morreu. Eu sou a médica e as pedras... Oxe, por que todo mundo morre? Eu acho que alguém comprou, eu acho que todo mundo morre. Deixa eu ver, eu acho que a gente tem que fazer. Gente, eu acho que tem alguém comprando alguma coisa para fazer todo desmorrer, porque eu não quero morrer. O que é isso? Ah! É porque sou eu. Eu devo até ficar bem bonito, viu? Alguma oportunidade... ... 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 Hã? Não foi tão ruim, mas eu acho que vai. Eu já vou ter feito um. Ah, gente, não sei porque ele está indo devagar. A última vez que eu joguei, eu consegui um monte de vezes. Ah, gente, eu vou ler uma coisa. Porque parece que eu já me sigo nesse jogo. Outros dentes, vamos ver. Oxe, gente, está normalzinho, mas outros dentes. Então, por que o meu boneco está indo devagar? Vou testar mais uma vez. Porque senão eu vou estar bem devagar. É bem mesmo. Agora está indo longe. Mas, gente, eu ia mais antes do que isso. Eu ia para a segunda parte. Não sei por que eu estou indo, gente. Mas, pelo menos, eu passei longe. Não sei por que eu estou indo, gente. Não sei por que eu estou indo, gente. E, gente, agora para você saber. Vamos pegar o rodo também. Esse não foi o rodo. Eu acho que eu estou indo andando. Estou indo andando, eu acho, gente. Eu acho que é até mim. Eu acho que não. Deixa eu ver. Tchuchu! Tchuchu! O que é isso? Mas, daqui a pouco, eu vou poder pegar o rodo de novo. Eu sou parte do grupo, gente. Vou pegar o rodo de novo. O que eu ganhei? Gente, eu só ganho uma coisa ruim. Mas tudo bem, né? Eu ganho coisa ruim, mas tudo bem. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Tô com medo. Gente, vocês sabem que eu não tenho o rodo. O que é o rodo, porque eu não tenho o rodo. Não é? Tô vendo aqui, ó. Agora eu consegui. O que eu vou ganhar? Vai! Roleta! Isso que é minha doida. Será que eu ganhei? Um monte de energia de novo. Poderia ter um pet que dá um bilhão. Quer dizer, um bilhão. Quer dizer, um bilhão. É muito, né? É um prêmio. Eu tenho pet que dá água. Perdi aqui perto. Que ódio. Vamos ver se eu tenho o pet que tem. Vamos ver. Gente, eu tenho. Por favor, por favor. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vou abrir o comum. Incomum. Vamos ver se ele dá coisa boa. Se ele não dá, eu vou tirar. Cadê o pet que eu ganhei? Cadê, gente? Ah, foi esse daqui. Então, gente. Eu vou tirar essas duas abelhas. Não, eu vou tirar essas duas mesmo. Aí, eu vou colocar esse. Aí, eu vou colocar esse. E vou tirar esse. Esse bochinho. Vou arrumar. Esse daqui dá muitas coisas. Abelha. Gente, aqui eu coloco a rocha ou a abelha. Vou colocar a abelha. Eu acho que agora vai. Já que eu tô voando. Vejo mais que eu vou passar. Eu não vou passar a abelhação. Mas eu vou passar. Esse de 90. Né? E foi pro 10k de novo. Tem dois 10k. Tá vendo, gente? Tem dois. Oi! Eu não quero não. Não! Eu não quero não! Gente, desculpa aí. Gente, quem... É uma coisa aqui. Tá bom, gente? Desculpa aí por... Estava falando sozinho. Mas desculpa aí. É porque, sabe? Mas só que eu vou comer. Deixa eu ver. Gente, eu gosto muito da roleta. Não aguenta, acho que é uma roleta. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Eu tô no spoiler também. Meu Deus, gente. Eu vou jogar até eu conseguir o pet no último pet. Ele dá muito gente no último pet. Eu acho que esse último pet, ele sabe, ele é do green, assim, o ovo verde que eu peguei. Eu acho que ele é daquilo. Eu acho que ele é daquilo. Ele é mesmo, gente. Ele dá muito. Eu acho que o azul, ele deve dar muito mais. Então, gente, o vídeo acaba por aqui. Antes do vídeo acabar, eu vou só pegar esse negócio daqui e vou mostrar o meu nome do Roblox. Então, gente, esse é o meu nome do Roblox. E também, gente, eu tenho duas pessoas que jogam comigo também. Uma que já apareceu no canal e a outra que não apareceu, que vai aparecer no vídeo. A que apareceu é essa daqui. E ficou... Agora eu tô chocando. E que ainda vai aparecer a minha prima mais velha. Tá bom? Então, gente, se vocês quiserem colocar em ela, também já tá aí e anota. Tchau, gente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.